Fala aqui no programa e a gente vai voltar, a gente vai continuar no YouTube. Já tá no YouTube, já foi, né? Já tá no YouTube, já foi. Boa, Claudinho. No ar, você corta, velho. Tá no ar, YouTube, já. E aí, Claudinho? Ah. Meu, Souza, não para de falar. E eu? Vai levar um coice também, velho. Pô, Souza, não para de falar. Aí, bota aí. Vai levar um coice, solta o cachorro nele. E eu? Solta o cachorro nele. É, vai nessa. Bom, lembrando que hoje tem Marrone, Amigos Contra a Fome, 9 e 15 da noite, ao vivo, na tela da Band. Olha isso aí, ô, Fernandinho. Que isso aí, Fernandinho? O que tá acontecendo com esse maluco? 50 mil pessoas, hein? Tá abalangando, como diz o... Não, não vou falar isso, não. O canhão foi, o canhão tá de brincadeira. Fica folgando, que os caras tão falando um monte aqui no YouTube, hein? Os caras tão falando um caminhão de você aqui no YouTube. Uma aguinha, por favor. Que fase tá essa criança, hein, velho? O canhão hoje não chegou. Ah, é grande Alex, nosso artista, rapaz, servindo água pra turma. É água mesmo? É? É água. O Léo veio hoje? O Léo chegou. Léo veio? Ah, tá certo. Ah, como? Tem o Wolverine, tem o Wolverine. Já viram o Wolverine? Wolverine. Contratado o Wolverine. Tira a máscara aí, Wolverine, por favor. Mostra aí, ó. Xiii! Ó, vou ver cá, Wolverine. Vou mostrar. Por quê? Parece um lobisomem. É, fica tranquilo. Nós estamos aqui, pô. Wolverine está vacinado, né? Então tá certo. Wolverine. Não parece o Wolverine, velho? Parece não, achei não. É, vou dizer uma coisa. Mas, ô, então, isso é legal o que você falou, Souza. O cara aí é meio casca de ferida ou tal. É. Você quer não gostar de brasileiro, Souza? Não gostava, não. Ficava de papinho lá. No mínimo você folgava esse bandera. Eu folgado, não sabia nem falar nada, pô. Como é que folgada? Não entendia nada do que eu falava. Por isso. Nem eu, ele. Por isso. Você pegou uma época mais pesada. Por isso. Imagina. Que igual o Guth que eu fui fazendo na Belize. Agora fala, Velho. O Claudinho é tão canalha que falou que ele também, o Claudinho, não entende o que você fala. É, tá certo, Claudinho. É, o Claudinho. Tá certo, Claudinho. É. Depois, ô. Depois do apocalipse, você sonha, né? Como é que é, Claudinho? É, Claudinho. É, Claudinho. Você entende ou não o que o Souza fala? É, Claudinho. É verdade. Canalha, hein, Souza? É. Claudinho. Deixa ele. Quando ele tiver em... Quando ele for passar... É engraçadinho, Claudinho. É, quando ele for passar as férias lá em Maceió, eu vou dar... Vou mostrar quem é ele. Dá as boas vindas pra ele. É, vai fazer ele entender a língua. É. Vou fazer ele... É uma mala. Esse Rotein aí é uma mala danada. É. Mala. Joga a dozinha mais ou menos. Mala. Mala pra caramba. E olha... E é legal. Aí, galera, já já a gente vai mostrar, na hora que a gente voltar na aberta, você continua no YouTube, os gols indicados pra ganhar o prêmio do melhor gol do ano. Buscas. Buscas. Cara, tem cada gol. Eu não vi ainda esses daí. Eu também não. Tem um de letra, do Lamela. Tem um que o cara mandou de longe uma bola no ângulo. Como é que chama? Chique. Fez o gol. O cara de bicicleta fez o gol na canela. Estão brincando. Pegou aqui, ó. Pegou na canela dele. Pegou aqui, ó. Onde é a canela, Veloso? Pegou aqui, ó. Não. Pegou o tornozelo. Ah, mas traí. Onde é o Veloso? Onde é a canela? Veloso, aqui. Não, pegou no tornozelo. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora, quando pega a mão na bola, a gente fala que é de canela. Olha aí, não pegou no pé, não. Pegou aqui, ó. Pegou aqui, ó. Pegou aqui, ó. Pegou aqui, ó. Foi no peito do pé, velho. Pegou aqui que não pegou no peito, não. Se pega no tornozelo. Se pega no tornozelo, não ganha esse efeito. Se pega no tornozelo, sai leite, entendeu? Ela é a reta. Não pegou, não. O que é isso? Se pega no tornozelo aqui, ó. Esse também foi um golaço aí, Velho. Ó, mas o menino do Palmeiras foi um gol mais bonito que esse aí. É? Ô. Sub-17, a final do Sub-17. O Hendrick. 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 Que nome, em 15 anos. É, é uma promessa na base lá do Palmeiras. Tá no time da Copa. O menino fez o gol antes do meio-campo. Que veneno, velho. Olha. É, goleirão. O goleirão. Imagem bonita. Onde ele tava? Ele tava lá na meia-lua, cara. Do meio-campo. Falta. Esse aqui foi uma bonita. O que você tá mostrando aí, Rogério? TV privada, não tá no ar, né? Não, eu sei. Esse aqui também foi mais bonito. Olha esse gol. Que lindo, cara. Ó. É, o improviso foi bonito. Claro, o cara foi rápido de raciocínio, né? Ah, é. Não, mas o do Lamela foi velho. Ah. Velho. Ah, é. Ou Velho. Ou Velho. É, esse é típico de quem não tem a perna direita, né? É, direita, vou bater. É, lá. Ainda bem que a esquerda vale por duas, né? É, tem três caras cercando ele. O bicho foi errado. O goleiro ainda foi bem. O goleiro ainda foi bem no meu chão. Ah, foi muito errado. Ela saiu forte. Mas, ô, tinha muito... Não der a gente na frente do goleiro, cara. Eu não gostei desses três gols, não, né, Ferninho? Eu acho que se dá... Dá uma peneirada, acha a coisa melhor. Tem algum melhor? Acha gol melhor. Caramba, eu achei três gols lindos, cara. Por exemplo, a bicicleta. Lembra aquela bicicleta que o Cristiano Ronaldo fez contra a Juve? Ah, o bufão. O estádio inteiro bateu o pau pra ele? Aquilo lá é manual. E aquele foi com o pé, né? Ele pegou no pé. Ele pegou no pé lá em cima aqui, ó. Aquilo lá é espetáculo. E era o bufão, não. Só isso, o grife. Aí eu... Mas esses negócios são votos pela internet? Ou a FIFA escolhe? Você vota pela internet? Eu acho que a internet escolhe o que a FIFA escolheu, né? Entre esses três. Tem uma seleção, uma peneira aí. Mas depois tem profissional de imprensa, tem treinador, tem jogador. No Brasil, a gente não vê uns gols bonitos. Tirando esse do menino que você falou, é raro ver gol assim, bonitão, né? É. A gente está meio embaixo mesmo, fazer um golaço. É, embaixo. Ah, a informação que chegou agora, o Felipe Continho foi emprestado. O Felipe Continho foi emprestado. Palmeiras? Aston Villa, né? Foi emprestado pro Aston Villa. É. O salário é muito alto, né? Fernandinho, cara, esse gol de letra, a gente que jogou, a gente sabe o valor que ia pegar uma bola assim. Fala a verdade. Se eu fizer isso, eu encosto e caio, né? Caio de cara. Você ia chutar outra canela. Você ia chutar o tendão aqui atrás, ó. Você ia chutar o tendão. Olha lá, olha lá, de novo. Ia sair de muleta. Você ia chutar o tendão. Não, mas eu... Aqui não tem bola hoje, aqui a minha caneta. Ele passou no meio das canetas do cara. O Davi Luiz estava lá, o Davi Luiz. Olha o Davi Luiz. Só olhando a bola passando agora. É, mas ele estava longe, não teve culpa não. Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Davi Luiz. Obrigado.